A CIDADE NO BRASIL Não, nós estamos só cansados sempre até ao momento de entrar em palco. Depois entramos em palco e a energia... Ou seja, há canções que nós, graças a Deus, não podemos deixar de cantar porque já são mais das pessoas do que nossas. A CIDADE NO BRASIL E, portanto, tocar aqui é sempre especial, é sempre especial e é sempre bom. E ouvir o recinto cheio e sentir essa energia do público é algo que me deixa sempre de coração cheio e vou para casa muito mais feliz. Sinto-me realmente em família, em casa e, portanto, foi muito bom. Portanto, só posso agradecer a toda a malta que esteve aqui esta noite, da Pampilhosa e de várias terras à volta. Portanto, é isso. Muito obrigado. Pampilhosa e da Pampilhosa e da Pampilhosa. Pampilhosa e da Pampilhosa. Pampilhosa e da Pampilhosa. A Pampilhosa e da Pampilhosa. Para mim é sempre, continua a ser-me um espanto esta carga de juventude competente no meio das filarmónicas e das bandas. Mas a mim o que mais me encanta é ver esta humildagem nova, a dominar completamente os instrumentos que tocam, a aprender música com prazer, porque aprender música dá muito trabalho. Neste momento devo estar a viver a fase mais feliz da minha vida. Neste momento devo estar a viver a fase mais feliz da minha vida.